Não tenho ato alta, mas não tenho isso AJ Fabinho Souza Fabinho Souza Eu nunca lembrei, eu nunca lembrei 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 Fazendo mais estrago que ponto 40 Eu nunca lembrei 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 Se eu namorei, eu não lembro, mas eu lembro que eu nunca namorei Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não beber AJ Fabinho Souza Fabinho Souza No baile ela faz várias loucuras No meio do baile ela faz várias loucuras Ah, 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 ah Copia não, jaguara E aí, só vai? Faz, faz, faz ju, 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 Grandão, grandão, ao tamanho desse rabetão Ela coloca o short colado, me deixa chigado com seu bobozão Grandão, grandão, grandão Oh, ó o tamanho desse rabetão, grandão, grandão Ao tamanho desse rabetão, ela coloca o short colado Me deixa estigado com seu bobozão, grandão, grandão, grandão AJ, Fabinho Souza Fazendo mais estrago que ponto Vai e toma, vai e toma, só gostosa Vai e toma, vai e toma Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Essa novinha é profissional, ela aceita gostoso demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Essa novinha é profissional, ela aceita gostoso demais Ai, 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 ai Obrigado.